Aqui no canal nós já ensinamos dois rituais de cartas mágicas ao universo para atrair dinheiro e uma outra para atrair amor. Como muita gente pediu para ensinarmos outros rituais para as outras áreas da vida, como emprego e saúde, nós decidimos ensinar hoje o ritual do livro dos desejos. Este ritual é bem parecido com o exercício dos aspectos positivos ensinado aqui no nosso canal. Mas diferente do exercício, aqui você vai escrever o que quer e não somente ressaltar as qualidades do seu desejo. Antes de prosseguir, a gente já pede que você deixe o seu like neste vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e assim você não vai perder nenhum vídeo sobre a lei da atração. Para criar o livro dos desejos, sugerimos que você compre um caderno novo, escolha o mais bonito que você encontrar. Este caderno, que vai virar um livro de desejos, precisa te causar satisfação assim que você olhar para ele. Escolha também uma caneta nova, que também te faça sentir bem. Você pode fazer uma capa, desenhar com uma letra bonita desta forma. Meu livro de desejos para 2019, por exemplo. É bom você delimitar o que vai colocar neste livro e colocar o ano. É uma boa ideia. Você pode escrever isso no computador, imprimir e colar na capa do caderno. Assim que você identificar na capa que este caderno agora tem um significado todo especial para você, você vai abri-lo e na primeira página você vai escrever. E logo abaixo, você escreve o seu nome completo. Passe então para a próxima página e então escolha um tema em sua vida que você menos precisa. Por exemplo, escreva meu emprego. Então, escreva como você quer que seja o seu emprego. Se você já trabalha, escreva mudanças que você deseja vivenciar no ambiente profissional. Se você está à procura de um emprego, escreva como quer que seja este emprego. O local, se você já tiver decidido. A cada pensamento e frase, você deve sentir alegria e a certeza de que aquilo tudo vai acontecer. Você pode escrever cinco linhas, dez linhas e parar. Não precisa preencher várias páginas de uma vez. Você pode reservar, por exemplo, 15 minutos do seu dia para escrever no seu livro de desejos. Quando puder, releia o que escreveu e se decidiu mudar algo no seu pedido, não risca ou apague. Escreva logo abaixo que você pensou melhor e quer isto ao invés daquilo. Como você viu, nós sugerimos que começasse com um tema que menos lhe cause problemas. Não comece com o que é mais urgente, porque você vai se esvaziar logo de primeira. O fato de pensar em outros temas menos importantes fará você se sentir melhor em relação ao grande problema. E isso vai te ajudar a entrar já no estado de permissão. Lembre que todo pedido é respondido pelo universo. Você só precisa permitir que isto aconteça e, para tal, precisa vibrar na mesma energia do seu pedido. Você pode reservar cinco páginas, por exemplo, para cada tema. Você pode usar estas sugestões de tema. Meu emprego, meu dinheiro, minha vida amorosa, minha família, meus amigos, minha casa, meus vizinhos, minha faculdade, minha igreja. Não crie a obrigação de escrever seus desejos para todas essas coisas diariamente. Você pode, em 15 minutos de um dia, escrever sobre minha casa. Em outro dia, sobre meus vizinhos. Mas se em algum dia não estiver inspirado, pegue o seu livro de desejos e apenas leia o que escreveu e tente imaginar que aquilo tudo está prestes a acontecer. Este exercício deve te proporcionar bem-estar. Tudo na lei da atração precisa te fazer sentir bem. Caso você complete as cinco páginas para um tema, separe outras cinco páginas mais à frente do caderno e volte a escrever. Conforme as coisas forem acontecendo em sua vida, conforme os desejos forem se manifestando, você pode arrancar as páginas e queimá-las. O ato de queimar faz com que você libere para o universo e recomece sua nova busca por um desejo. Caso você crie um livro para o ano corrente, no fim do ano você pode retirar as páginas escritas, mesmo com as coisas que não tenham acontecido, e as queime também. Na passagem de um ano, todo mundo se sente entusiasmado. Por isso, é importante você deixar no passado desejos incompletos e recomece. Se não deu certo, talvez você não tenha ainda atingido o estado completo de permissão, ou não está pedindo direito, ou está pedindo justamente o contrário, por meio de sua vibração. Este exercício te ajuda a pensar no que você realmente quer, com detalhes. O ato de escrever e imaginar faz com que sinta a vibração equivalente ao seu desejo, e assim você ativa a permissão. Por isso, esperamos que o seu livro de desejos seja seu grande apoio ao longo dos dias. Faça bom uso e seja feliz! Se você gostou deste vídeo, se você está grato, clique no gostei, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Se você quiser um curso para ativar a Lei da Atração e atrair amor, dinheiro, emprego, saúde, conheça o Método Alfa, clicando no primeiro link da descrição. Este é o canal TV Lei da Atração, dicas e informações, afirmações e exercícios para você conhecer e praticar o poder da mente. Tchau! 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 Tchau!